Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias, e neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido apresentador, e é claro que vocês o conhecem, estamos falando de Celso Portioli, vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal, e de 0 a 10, que nota vocês dão para o apresentador? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem pessoal, Celso Portioli, apresentador do SBT, reagiu deixando claro que se irritou com a notícia de que ele deixaria a emissora, é isso mesmo. O comandante da atração do domingo legal negou que isso fosse possível. Os boatos sobre esta notícia começaram após ele falar que pediria uma licença de 12 meses para viver um ano sabático. Após a repercussão, ele disse que foi muito mal interpretado por seus fãs. Em tratamento contra o câncer, ele explica que achou a notícia desrespeitosa. Celso ainda falou sobre seu contrato com a emissora, que não tem prazo para acabar. Existe entre ambas as partes um grande acordo. Quando li esse tipo de notícia, achei uma tremenda falta de respeito com minha luta. A única coisa que eu quero é saúde. Disse que uma vontade que eu tinha era de tirar um ano sabático, ficar um ano viajando, estudando um novo idioma. Eu tinha. O meu contrato com o SBT não termina em três meses, é indeterminado. Só se o SBT me der uma carta dizendo Portioli tchau, em três meses vou embora. Disparou ele. Tem que respeitar só três meses. E se eu der uma carta para o SBT, tenho que respeitar só três meses e depois acaba. Só que é um contrato indeterminado e não vai vencer daqui três meses. Não tem mais aquela multa milionária que eu sempre tive e nunca gostei. Então, é um contrato de confiança. Explicou ele. O apresentador ainda disse que mesmo tratando da doença vai seguir trabalhando. Não vou ter ano sabático. Vou continuar trabalhando, mesmo neste ano de tratamento. Não posso nem viajar, porque meu tratamento vai longe ainda. Relatou ele, pessoal. E por falar no apresentador, há alguns meses atrás ele relembrou o diagnóstico de câncer na bexiga durante o bate-papo com um colega do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega. O podcast é apresentado pelo veterano humorista e sua mulher Renata Domingues no YouTube. Fiz uma ressonância simples, mas achei o resultado muito copia e cola. Pedi a revisão do laudo. Revisaram. Depois, fiz aqueles exames de toque. Estava lisinha. Começou o portiole. O apresentador contou que enquanto deixava o hospital e estava em uma ligação com um dos diretores da emissora de Silvio, foi interrompido com a mensagem que te tirou o chão. Depois, com o doutor Hélio Cruz, ele disse que viu um púlpilo gigante na bexiga. O médico me disse que tinha que tirar urgente. Era câncer. Meu mundo caiu. Confessou ele. Ainda segundo o apresentador, ele passou por uma cirurgia e logo ficou bem. A única coisa que peço é saúde. Sempre fiz muito check-up e sempre me cuidei. Fui fazer um exame simples. Finalizou ele na ocasião, pessoal. Estamos falando de Neila Torraca. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. Neila Torraca, ícone de sucesso na TV, com uma brilhante carreira de 6 décadas, ele deu entrevista ao portal G-Show para celebrar a data de aniversário e acabou falando também sobre sua vida pessoal. Aos 78 anos de idade, Neila Torraca continua trabalhando e chegou a falar se pensa em encerrar sua carreira. Sempre muito reservado, poucos sabem que o ator é casado há cerca de 20 anos com Eddie Botelho. É bom voltar para casa e ter uma pessoa que te ama, que te faz bem. É muito saudável. Admiro a integridade e a maneira que ele olha para mim. Acho muito bonito isso. Disse o ator em um dos elogios feitos ao companheiro. Voltando a falar sobre sua carreira, o ator fez uma análise e comentou que, segundo ele, é o que mais traz orgulho para si. Ser querido e respeitado pelo público e amigos, relatou ele. Ainda falando sobre si, ele aproveitou para revelar seu maior medo, ser uma pessoa triste. Neila Torraca mencionou que costuma ser a alegria da festa, sempre brincando e fazendo as pessoas sorrirem. Em um momento de forte emoção, o ator lamentou a perda da mãe, que partiu aos 71 anos de idade, mas muito lúcida. Ela teria dito ao ator que conseguiu ver seu sucesso ainda em vida. Quando retornou a comentar sobre sua carreira, Neila Torraca comentou sobre sua aposentadoria. O artista diz que sempre que toca no assunto, é da boca para fora e ainda não se vê deixando de atuar. Atualmente, ele atua na peça Seu Neila sobre sua própria vida. O roteiro foi escrito pela também global Eloísa Pericê e tem direção de José Pocineto. E por falar no ator, ele revisou sua trajetória de vida e seus quase 60 anos de carreira em entrevista ao jornal O Globo. Estou muito feliz com a idade e com as escolhas que fiz até aqui. Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor. Ah não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão. Relatou ele que continuou. Estudar a própria história mexe com a gente. Não sou de aço, né? Falo muito da minha mãe. Ela morreu em 1984 e eu estava com 49 anos. Ela com 71. Super lúcida, ela me chamou e disse Ney, você é um ótimo filho e te acho um ator maravilhoso. Você fez grandes coisas. Está fazendo sucesso no teatro e eu consegui ver isso em vida. Vi você se realizar e estou muito feliz. A última frase dela para mim foi Ney, hoje acertaram a gelatina. Contou o ator se referindo aos acetatos utilizados para colorir as luzes do palco. Ao portal O Globo, Perissé disse que ficou emocionada ao escrever sobre o ator. Ney é uma figura espetacular. Sempre há uma história profunda com as pessoas que cruzam o caminho dele. Escrevi sobre a personalidade ou humor exagerado, mas que no fundo todo mundo se identifica com aquelas tintas fortes, porque ele é um ator visceral, verdadeiro. Ney é como um bom perfume. Chega e toma conta. Finalizou ela, pessoal. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O ator americano Mark Salim, que interpretou Noah Puckman na série Gleam, morreu aos 35 anos nesta última terça-feira. Segundo o portal de notícias TMZ, o corpo do ator foi encontrado perto do Rio Los Angeles, região em que ele morava. Segundo o site, o corpo estava pendurado em uma árvore e a causa aparentemente é que ele tenha desistido de sua vida. O ator participou de quase todos os episódios de Gleam, exibida entre 2009 e 2015. Ele também atuou nos filmes Colheita Maldita 4, de 1996, e Rock Road, de 2014. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator. E que Deus o tenha.